Campo Morão tem um pouco mais de 19 mil inscritos em dívidas que somam 15 milhões de reais. Por isso nós estamos aqui no Serviço de Proteção ao Crédito, conhecido por todos como SPC, conversar com o diretor Deunido Rorato. Ele vai explicar um pouquinho pra gente sobre então essas dívidas aí dos moroenses aqui de Campo Morão. Então, a gente vê que todos os meses a gente está vendo que está entrando agora mais pessoas do que estão pagando, né? Então, mas é, eu penso sim que toda essa crise que nós tivemos no país, então agora devagar as pessoas vão pagando, vão acertando as suas contas. Então é muito importante que a pessoa que está devendo no comércio, a pessoa vá até a loja, renegocia a dívida lá com o gerente, com o proprietário daquela loja, né? É muito importante ter seu nome limpo, né? Então, aquelas campanhas sempre feitas, nós fizemos no passado, o seu nome é seu maior patrimônio. É muito importante que a pessoa vá até a loja e renegocia essa dívida pra ficar com o nome limpo e voltar a comprar na nossa cidade, né? Então não é um número assustador, né? A gente vê que cada ano vai passando e mês e mês, assim, entram 200 pessoas e outras pessoas vão pagando. Então a gente vê que não é assustador, não. Rorato, o senhor falou ainda de consultas que as pessoas realizam, tanto pela internet quanto aqui pro balcão também. Quais são os números? Sim, a consulta no SPC, nós tivemos 8.700 consultas no balcão pela internet, né? Então nós temos pela internet, temos pelo balcão também. Então é muito importante a pessoa consultar, né? Ou pela internet ou no balcão do SPC. E quais são os números aí, então, dos registros aqui? Tanto o CNPJ quanto o SPC? Nós tivemos em julho, é, 500, 837 pessoas que não pagaram, né? E tivemos também as pessoas que pagaram, né? Tivemos 556 que pagaram as dívidas, então no mês de julho. Então é sempre essa base, igual eu já citei, né? E de mês a mês a gente vai vendo que, agora, esses últimos meses que a gente está vendo que entrou um pouco mais de pessoas no SPC. Hoje a pessoa como consegue limpar o seu nome? A pessoa pode ir até a loja, igual eu já citei, né? Renegociar ou então pagar, né? Então é muito importante que a pessoa ou venha aqui no balcão também, consulta as meninas, né? Pra ver se o nome está no SPC ou não. Mas sempre na loja que a pessoa comprou, a pessoa sabe, né? A pessoa sabe que comprou lá e se a pessoa não acertou, então é bem certeza que está no SPC o nome da pessoa. E muitos que acabam passando 5 anos e deixa caducar essa dívida, né? É recomendável ou não? Não, eu penso assim, que dívida é dívida, né? A pessoa deve, tem que ser paga. Só que no sistema, passou 5 anos, então, se hoje deu 5 anos, amanhã, às 8 da manhã, o sistema já tira o nome da pessoa do SPC.